Fala, rapaziada, beleza? O Fui aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô puto Vou até pegar a minha espada aqui, mano Hoje eu tô estressado, mano Hoje eu tô estressado Hoje eu não tô feliz, não Tô brincando, hoje eu tô de boa Mas sabe por que eu tô estressado hoje, galera? Com um tal, um tal youtuber Chamado Luiz Felipe Peixe Youtuber não, né? Era um youtuber, né Luiz Felipe? Né Luiz Felipe? Bom, hoje o Luiz Prometeu pra mim e pro boc Hoje vai ter vídeo 11 horas E esse filho da mãe Não postou vídeo ainda Já é quase 3 horas da tarde Ele não postou vídeo ainda Galera, eu vou pegar esse cabo aqui Sabe o que eu vou fazer com o Luiz? Eu não vou nem falar o que eu vou fazer com o Luiz Porque ele vai ficar impróprio para menores de 18 anos Isso daqui Mas caraca, Luiz Ai, que load de você Galera, eu O Poker O Caso O Rezende Estamos fazendo de tudo Para esse maldito voltar Só que eu também entendo do lado dele Que ele tá Meio tipo sem tempo Tudo mais Eu não posso falar da vida pessoal do cara Tá ligado? Mas eu entendo Ai, eu entendo do lado dele Mas meu Pode ser que a gente tá fazendo de tudo E ele vai voltar Ele vai voltar Ele já tá ficando um pouquinho mais presente no computador Já tá entrando no computador Já tá voltando E eu vou fazer esse maldito voltar, galera Nem que eu tenha que, sei lá Enfiar isso aqui na minha cabeça Eu vou fazer o Luiz voltar com o canal dele Pode ter certeza, beleza? Pode ter certeza, mano Ele vai voltar, né? Nossa Senhora Nossa Senhora Bom, galera Vamos fazer o seguinte pro Luiz voltar, mano Vamos flodar ele Vamos, mano Flodem ele no YouTube Então, galera Peçam, 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 peçam Mano, peçam até você não aguentar mais, tá ligado? Os FCs deles aí, mano Tem muito que me assistir também Pede pra caramba Pede, 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 pede Mano, floda, 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 floda Que, meu Até eu tô com saudades de ouvir aquele Oi, tudo bom com vocês? Bom com vocês? Ai, então tá bom Que ele fazia Então, velho Vamos flodar ele Eu vou fazer ele voltar, galera Mano, nem que eu tenho que ir lá em Brumenau e bater nele, mano É isso aí, galerinha, mano Era pra ele ter voltado hoje Eu tô com o raio desse Luiz Então, é isso aí, meus amores Tô fazendo de tudo Tô tentando, mas eu vou fazer Eu vou conseguir